Meritíssimos e meritíssimas, estamos aqui com Toga Voadora sobre Desventuras em Série. Vocês pediram muito pra gente fazer um react da gente assistindo o teaser, mas o que que acontece? A gente já tinha visto, a gente não sabe esperar e a gente tava separado por causa das festas de Pim Jango. Então a gente veio só comentar um pouquinho com vocês o que que a gente achou do teaser. E até pra ser bem sincero, a gente achou que vocês não esperariam que a gente fosse fazer o react. A gente pensava em fazer o react só do trailer. Então a gente tá muito grato por vocês terem vindo até nós e terem pedido o react, se comentaram sobre o teaser. E estamos aqui fornecendo o que vocês pediram. É isso. Se o povo pediu. O que que vocês não pedem rindo que a gente não faz chorando, não é mesmo? Eu rindo também. É, nesse caso rindo. E aí, o que você acha do teaser? Então, eu acho que primeiro... Sim, gente, a série vai lançar a segunda temporada dia 30 de março, confirmadíssimo pela Netflix. Os atores já postaram essa semana que estão gravando a terceira temporada. Então, nesse ponto, vamos já despreocupar. E vamos falar do teaser. O que que eu achei? Assim... Ai... Sem graça. Como é que é isso? Achei super sem graça. Gente, é assim, ó. Existiam duas pessoas dentro de mim vendo aquele teaser. A pessoa dentro de mim, que assim, é super fã dos livros e queria muito saber como ia ser o visual da cidade dos corpos, o visual do apartamento da Esmer, sabe? Ficou muito feliz de ver, ainda que um vislumbre muito rápido, desses cenários. Quando a pessoa dentro de mim, que tava assim, era um cara ansioso por um... Um teaser. Por um teaser. Porque, tipo assim, é só isso. Porque não foi um teaser, eles só botaram um monte de imagens lá, né? Não teve, assim, uma narrativa de teaser. Até porque não é um trailer, né? Eu acho que a gente tava esperando um trailer. É. Só foi legal. É um falto ainda. Eu tenho uma crítica a fazer e eu espero que vocês não me julguem por essa... Mas eu acho que muita gente concorda comigo. Pra mim, a série é muito foda quando o Lemony Snicket quebra a quarta parede. Eu amo o ator que faz o Lemony, amo o personagem dele na série. Mas eu, pessoalmente, não gosto quando o Neil Patrick Haleigh com o Joloff quebra a quarta parede. Eu não lembro. Ele faz isso na série? Na série, não. Ah, tá. Ele só faz isso nos teasers da Netflix. Eu espero que eles mantenham nos teasers. Eu acredito que eles não vão fazer isso. Isso tá acontecendo só nos teasers. É, eu concordo com você. Também não me passa... Quando ele faz isso, ele entra numa versão com o Joloff de piadista que é tão distoante do com o Joloff dos livros que não me agrada. Então, talvez por isso que eu não gostei tanto do teaser. Porque mais da metade dele é o com o Joloff falando com a gente. Já que você tá falando que você não gostou no teaser, o que eu não gostei no teaser é porque, primeiro, deve ser por ser um teaser eles queriam usar um orçamento menor. Não tem a Sunny direito, né, no teaser. E a gente não tem, assim, uma delimitação de quando até quando vai a história, né? Às vezes, por ser só o primeiro. Lógico, gente. A gente sabe que eles têm muito material aí pra soltar até dia 30 de março. Mas eu esperava, sabe, pelo menos ter um vislumbre de cada um dos cenários dos livros. Eu fiquei pensando que talvez as partes referentes aos livros, 8 e 9, elas ainda não tenham finalizado a produção. Por isso que não foram colocadas no título. Eu pensei a mesma coisa, faz sentido. E isso deixou muita gente com dúvida, pensando Ah, então o filme não vai até o livro 8, até o livro 9? Gente, vai sim. A gente pesquisou antes que eu for desse vídeo e tá mesmo confirmado. A temporada vai ter 10 episódios, cada um com 2 livros, né? Ou seja, ela vai abordar até o livro 9, que é o espetáculo Carnívico. Como vocês podem ver no teaser, o mais mostrado é a cidade silêncio dos corvos, onde você pode ver a população com raiva deles, né? Provavelmente aqui é no julgamento do Jackson Snicket. Né? Mostra eles fugindo na casa de ar flutuante, que não tem esse nome, eu não lembro o nome dela. Isso é sim. Casa sustentável a ar quente. Tá quase lá, tá chegando. Casa móvel sustentável a ar quente. Viu, gente? A gente erra também. Ah, e mostrou dentro do... O que eu gostei de ver foi dentro do apartamento da Esmer mesmo. Eu achei, junto com as fotos que eles liberaram, eu achei tudo muito ruim. Na verdade, gente, eu tô muito mais empolgado com as fotos que eles liberaram do que com o teaser. As fotos, a gente vai colocar algumas delas aqui na tela. Nossa, o visual dos personagens tá muito massa. Tem gente que não gostou do visual da Esmer, eu achei da Esmer muito lindo. É, sempre foi o que eu imaginei pra Esmer, eu sempre imaginei ela loira platinar. Eu não imaginava loira pelas ilustrações do livro, mas eu não achei que ela ser loira fez diferença. Achei que ela... Eu vou confessar uma coisa pra vocês, gente. Eu tenho muito problema com ilustração de livro, eu não tenho paciência pra ela. Então eu passo, sabe? Tipo assim, eu olho... Olha que legal uma ilustração. Próxima página. Então eu nem tenho, assim, uma imagem formada dos personagens pelas ilustrações. Mas acho que tá mais por isso. É, se um dia eu for de cosplay na Comic Con, quero ir na Comic Con de tela, risca de giz. Lógico! Como que foram aqueles temas da Violet do Cos? Fantásticos, perfeitos. Ah, eu acho que a gente pode encerrar por aqui, né? Não tem muito o que ser comentado. A gente volta pra fazer react e falar do trailer quando ele for lançado. Mas eu espero que esse videozinho pequeno, só pra... Esse vídeo é mais pra vocês verem, que nós respondemos vocês, nós estamos aqui pra vocês e pra garantir que assim que lançar o trailer, o Toda vai estar aqui fazendo react e lançando a opinião pra vocês. Se vocês quiserem saber a nossa opinião sobre alguma coisa do teaser ou sobre alguma coisa de desventuras em série, vocês podem deixar aqui nos comentários e a gente vai responder todo mundo. Pode ficar tranquilo. curta o vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho pra receber as notificações e fica de olho porque na semana que vem tem mais vídeo de desventuras em série. Até mais, gente! Até!